Você viu que o Stolo lançou calvão de cria? Não vi não, mano. Ainda bem. Vamos seguir upando a AK. Deixa eu botar uma mira diferente nela, inclusive. Tá com a Corvus. Corvus? Vamos ver que outras tem. Holométrica, VLK. Olha a VLK. Vamos ver como é que tá a VLK, mano. VLK é aquela classe que a gente usava no Warzone. Ok. Depois eu boto outros attachments. Aqui o Confirmed. Já vou dando a desculpa. Eu tô destreinado. Eu posso me dar o... Eu posso me permitir essa desculpa, ok? Faz uns dias já que eu não jogo. Eu vou me permitir essa desculpa. Nem vem. Ah, eu não tenho mais a tática extra agora. Caralho. Faz falta uma táticazinha extra, hein, mano. Fiquem ligados. Fiquem ligados. What the... Pegar as tagzinha, né, mano? Baixa confirmada. Caralho. Quase que eu levei ele, mano. Fica aumentar o volume. Não ouviu os passos do cara. Ele tem que upar ainda, mano. Tem um monte de coisa que eu quero abrir que eu não tenho ainda. Porra, o cara tá aqui ainda, mano. Caralho, eu tô... Eu tô atrasado na partida. Já ativou o alerta vermelho, mano. Tu vê que ativa por tempo mesmo, né? Por tempo de partida. Por que que os caras tão lançando tanto de extração, mano? Tanto granada de extração. Tá na moda o bagulho? Porra, eu achei que ele ia passar pela porta, mano. Essas primeiras partidas vão servir pra aquecer. Não tem jeito. Tem cara usando... Nossa, tá recolhendo o zu dessa porra, hein? Fica brigando aqui. Inimigo morto. Armando o sonar. Confirmando baixa. Melei no umbigo da mina. Caralho, ele não sumiu. Sumiu, bonito. O cara morreu aqui. Agora eu tô ouvindo o melhor. A distração tá dando muito XP. Sério? Caralho, mano. Os caras sempre dão um jeitinho, né? Ah, o cara finalizou o bagulho lá, mano. Na moral. Tá forte essa casinha, hein? Minha, nossa. Tô cheio das granadas de extração agora. Tá essa porra aqui. Acho que já tá acabando a partida, né? Vazar daqui. Pouca munição? Mas já? Seis balinhas. Seis balinhas. Make it count. Morreu ali. Pegar las techsitas? Cadê o cara? Caralho, o freirista é essa porra, mano. Pega essa tagzinha. Uh! Boa, hein? Caralho. Tá boa essa fenec aí, mano? Ei, alguém caiu. Não tem por que lançar lá, né, mano? O cara já... Não, o cara tá vivo ainda. Ih, vai tomar, vai tomar. Toma! Toma! Daqui a pouco eu pego a regeneração, mano. Aí tudo vai melhorar. A regeneração quando tu mata alguém, tá ligado? Quick fix, vai. Eita porra. Ah, mas não dá pra ver a bolinha. Não dá pra ver a bolinha, porra. Eita porra. O cara tá naquele jeito, hein. Tá boa essa arma, tá boa demais. Nossa, apinei. Caralho, eu vi passo de inimigo no meu lar. Não foi só a granada de extração. O quê? Granada de extração faz barulho de passo agora também? Só que faltava. Já pensou? Mano, o cara tá no cantinho ainda. Os caras não conseguem se ajudar, né, mano? Os caras não conseguem se ajudar. Caralho, esse aí tá voando. Os caras não conseguem se ajudar. Os caras tudo poste. Tudo paradinho. Pegar todas as cams desse game Não parece estar difícil E nem tão demorado quanto os outros Está bem rapidinho, mas tem muita camuflagem Nesse jogo